Cidade de Síria com o Rio Grande do Sul Nossa casa doeu meu joelho luz de LED nos corrimões deixar claro que a gente não é devoto a imagem a Santos, a gente não é contra a gente só cresce a mente em Deus e Jesus Cristo mas é um lugar legal de a gente conhecer que deve ter 10, 12 metros esse esse Cristo aqui e a gente vem aqui conhecer cansou já? cansativo aham espera que eu desça vai lá vai vamos lá vamos lá Ok. Lembrando que aqui no Rio Grande do Sul tem o Cristo mais alto do mundo. Na cidade de Encantado, se eu não me engano, é 45, 50 metros de altura. Inclusive é mais grande que o Cristo do Rio de Janeiro. Vamos ver a altura disso aqui. É uma escada com 64 degraus, a altura total da escultura aqui tem 20 metros. Sério que vai subir em cima? Não. É um prazer. E? Cristo preto? Desce. Aqui é região chamada Planalto, diferente da região onde a gente morre que é a região da serra, que a gente consegue enxergar quilômetros de distância, já na onde a gente mora que a serra é só morro, mato e morro, mato e morro. É isso aí, quem quiser vem conhecer, Rio Grande do Sul, Siríaco.